mais alto do mundo. Trazendo de volta as notícias aqui para o Brasil, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, pesquisou o perfil atual das pessoas internadas com Covid-19. O resultado mostra que a vacinação mudou o retrato de quem está hospitalizado pela doença. Quem tem as informações sobre esse levantamento é o repórter Alisson Negrini, ao vivo aqui de São Paulo. Alisson, boa noite. Oi, Márcio. Muito boa noite a todos. A descoberta foi feita por pesquisadores do Centro de Virologia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Esses pesquisadores analisaram um grupo de pacientes de aproximadamente 2.700 pessoas que estiveram internados no hospital de base de Rio Preto, principal hospital dessa cidade que fica aqui no interior de São Paulo, entre janeiro e setembro do ano passado. Os pacientes foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo de pessoas que não tinham vacinas contra a Covid-19, a maioria homens com idade mediana de 51 anos e 71,5% tinha algum tipo de comorbidade. O segundo grupo foi de pacientes hospitalizados por conta da Covid-19, mas que estavam vacinados contra o coronavírus. A idade mediana desse grupo era de 73 anos e 95,5% tinham algum tipo de comorbidade. O que esses pesquisadores tinham vacina contra o coronavírus? Ter uma comorbidade foi um fator que levou ao óbito. Agora, entre os pacientes vacinados contra a Covid-19, o perfil de pessoas que morreram por complicações foi o de pessoas com mais de 60 anos e que apresentavam algum tipo de doença renal. O que esse estudo concluiu, então, Márcio? Que atualmente aqui no país ter uma comorbidade não é um fator para a morte com Covid-19, e sim não estar vacinado contra a doença. Muito bom, Alisson Negrini falando ao vivo de São Paulo. Obrigado, Alisson.